Outra coisa que temos de falar e que é uma peça de destaque que vai ficar aqui na Península é exatamente o lava-loiças que vamos utilizar neste projeto. Este é um caixote enorme, não é? Isto é uma grande cuba para que, confortavelmente, se possa lavar e preparar os alimentos nesta cuba. Portanto, o que é que eu escolhi? Escolhi este modelo da Rodi, que é um lava-loiças de cantos retos. Portanto, ele é contemporâneo, é depurado, é grande, tem uma dimensão de 50 centímetros. Portanto, é confortável para lavar louça, para preparar legumes e alimentos. E é bem fundo. É fundo, que é uma coisa ótima, porque não há aquela coisa, ou seja, panelas e coisas maiores, é fácil também de lavar no interior deste lava-loiças. Tem outra particularidade interessante, que é o facto de nós, como esta aba acaba por ser mais larga que as restantes, a misturadora fica aqui e vai ter a válvula automática de fecho, que é confortável não teres que meter a mão dentro de água para tirar a válvula. E, portanto, válvula automática acionada a partir do bordo superior da cuba. Para além disso, eu quis trazer esta novidade, que acho que vai comportar bem. No fundo, nós depois de termos a cuba montada, vamos montar o quê? Vamos montar, desculpa, esta peça, que vai funcionar, vai ter duas funções. Ela vai funcionar, porque como ela está ligada ao esgoto, vai funcionar como complemento a esta cuba. Portanto, podes utilizar para escorrer legumes, para ter qualquer coisa aqui. E vai funcionar também com uma série de acessórios, que te permitem utilizar este elemento como escorredor. Portanto, podes ter o detergente e o esfregão aqui, podes ter pratos colocados aqui. Portanto, tirando estas peças todas, na realidade, acabas por ter um complemento àquela cuba. Uma mini cuba, não é? Uma mini cuba, exatamente. Isto tudo não funciona sem termos o quê? Não, sem termos uma misturadora. Uma misturadora. E que, como neste caso temos a cuba mais a legumeira, eu tive o cuidado de escolher uma misturadora, que sendo de linhas direitas, ela vai ter, ela não está montada, mas no fundo ela vai permitir teres um chuveiro extensível, em que podes lavar na zona da cuba e na zona da legumeira. Portanto, tem essa função, sendo de linhas contemporâneas e simples. Bom, então, isto está tudo explicado, tudo o que é que é, e nós vamos então começar a montar os móveis. Pois, essa é que é a aula de parto que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Exatamente.